Atenção da Mãe Serra, da Mãe Serra 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 Atenção da Mãe Serra Atenção da Mãe Serra, da Mãe Serra Que nem o tempo apagou Tão instante estou procurando esse amor Esse amor Ei, ei, ei Sentimento que nem o tempo apagou Tão instante estou procurando esse amor Ei, ei, ei Sentimento que nem o tempo apagou Tão instante estou procurando esse amor Esse amor Tão instante estou procurando esse amor Tão instante estou procurando esse amor